E aí, galera! Nightwolf aí, mais uma vez com vocês, trazendo mais um novo jogo no canal. Dessa vez, Echelon Book 2. Sim, a continuação do primeiro que eu já trouxe aqui no canal. Esse aqui, pessoal, é... vamos dizer assim, é o jogo principal da franquia. Ele é muito maior que o primeiro em questão de missões, mapa, campanha, mecânicas também, tá? Esse aqui, na minha opinião, eu já zerei ele, tá? Esse aqui, na minha opinião, é o melhor da franquia. Lembrando que a gente tem o primeiro, que é o prólogo. Aí vem esse e também tem o 3. O 3 eu não cheguei a zerar, mas joguei bastante. Mas o meu preferido é esse aqui, ok? Deixem um gostei aí, compartilhem, que ajuda muito o meu canal. E bora para o início de gameplay. Vamos jogar com uma mulher dessa vez? Ou um homem? Pode ser um homem? Curte esse aqui. Origem, eu quero percepção... Ah, não. Como eu vou criar um guerreiro? Concentração, não. Endurance e concentração? Complicado, hein? Aqui, ó. Speed é strange. Isso aqui é bem interessante, pessoal. Eu curto muito isso aqui. É o virtuoso, porque você pode castar a habilidade de bênção sem ter aprendido a habilidade divina, ok? Então a gente vai pegar esse aqui. E eu quero criar um guerreiro. Conforme o que eu montei, a gente ganhou o título de paladino e espadas aqui, ó. Habilidade garantida. Então, é... Strange é importante para peso, dano e resistência a dano tóxico. Destreza é importante para acerto, armadura e também para uso de armas a longa distância, ok? E também, look picking. Endurance, vida máxima, resistência e regeneração de vida. Isso aqui também é bem importante, ainda mais para a gente que é guerreiro. A velocidade no jogo, galera, também é bem importante, porque ela aumenta, para guerreiro, tá? O dano da arma e também aumenta a base de armadura, que funciona como se fosse uma esquiva, tá? A armadura no jogo. Então, 18, strange, o peso é muito importante também. E a percepção. Para você conseguir descobrir sobre coisas escondidas e também armadilhas. Então a gente vai pegar aqui, ó. Armadura pesada, que eu quero focar. Cartografia é importante. Look picking. Habilidade que eu falei, que acha coisas escondidas, portas, armadilhas e anomalias. É muito importante. Eu acho que eu vou pegar também armadura leve. Porque a gente acha muita armadura leve e pesada no jogo boa. Então você pode ficar micrando, saca? Mas o meu foco vai ser pesada. Pera aí, só isso aqui de começo. Esse aqui também é bem importante. Bem importante, galera. É muito bom. Mas por enquanto vai ficar assim, ok? Bora lá? Vamos lá. Começamos aqui novamente, pessoal. Opa, já veio bom aqui para mim. Lembrando que o jogo é bem leve, então roda em qualquer PC. E se você curte muito RPG clássico, mano, dá uma chance que esse jogo aqui é extraordinário, cara. Muito, muito bom. Ó, a gente pegou uma chave ali. Ué, cadê a chave? Aqui, ó. Já abre aqui. Diferente do primeiro, esse aqui tem a mecânica de fome e sede, que aumenta muito a dificuldade do jogo. Isso é bem legal. Para quem aí já manja do canal, já está há muito tempo, sabe que eu curto muito RPG. E, mano, esse aqui é muito bom esse jogo, mano. Muito bom mesmo. Aqui também funciona como inventário. Então você pode vir aqui... E colocar item de atalho que você queira usar, ó. Dano e chance de acerto, tá? Aumentou a armadura. A gente não tem, ó. Então a gente diminui a chance de acerto. A gente não tem perícia aqui, ó. Maçã. Aumenta a fome e já come. Aí, ó. Enche aqui os cantil. Como eu falei antes, esse jogo aqui é muito, muito, muito maior que o primeiro, galera. Muito, muito. É gigantesco esse jogo. Nota estranha. Já pega e já lê. Alguém com o nome de Daros deixou essa nota para trás, na sua cabana. E falou que precisa conversar com você na taverna de Wafers, em West Willow, assim que possível. Então, essa é a primeira missão. Um ratinho a gente começa aqui, ó. Para combater. A gente tem dois tipos de escola no jogo. Elemental e Divina. Ok? Eu não curti muito nesse game aqui. Ser mago. É bem OP. É bem legal. Mas você só consegue se tornar OP. Lá para late game. Saca? Então, no começo você tem muita dificuldade em ser mago, mano. Então, eu preferi jogar com um guerreiro. Esse aqui é o Quebo. Ele seria o ferreiro da cidade. Da primeira cidade. Tá? Pode vender isso aqui. Isso aqui também. Ele conserta equipamento. Tem algum trabalho para mim? Ah, ele vai falar aqui, se eu não me engano, que ele fez uma espada para essa brelinda aqui. Só que ela não pagou ele. Ó, tá vendo aqui, ó? Se eu não me engano, é isso. Se não me falha a memória. Pega as tochas que é importante. Aqui é a primeira cidade, galera. Essa aqui vem de poção. Screw. Também. Poções no jogo fazem muita diferença. Muita, muita diferença. Ajuda pra caramba dar buff. Se você não for mago, né? Então é bem importante. E assim, quem for jogar o jogo, joga com calma. Lê as fichas de cada personagem, né? Cada um tem uma história pra contar. É bem interessante, galera. E aí você consegue também conhecer mais do mundo do jogo. Saca? Quem que é essa aqui? Não lembro. São tantos personagens. Aqui, ó. É pra ela, ó. Brelinda. Aí ela vai falar que a espada está com outra pessoa. Eu vim pegar a espada de volta. Olha lá, tá vendo, ó? Pera aí. Ela deu a espada de presente? Ou ela doou? Aqui eu posso terminar a missão. Ou continuar. Tipo, ficar do lado dela. É que eu não vou ler agora pra vocês que é muita coisa, né, mano? Ela deu a espada de presente para Constable. Ó, tem uma treta aqui, ó. Aqui é a taverna da cidade. A missão principal... Daros, ele está aqui. Olha ele ali, ó. Alguém vai matar ele pela janela com uma flecha, se eu não me engano. Esse cara aqui, ó. Como você me conhece? Ó, atualizou a missão. Ó, mataram ele aqui. Ficou uma flecha no corpo, que é uma evidência. E esse item aqui, ó. Que você usa no jogo para encontrar um lugar secreto, ok? Que seria tipo o esconderijo de um grupo aí que eu não posso falar pra vocês, tá? Então, não posso dar muito spoiler. Ó, esse mapinha aqui... Sempre deixe ele aqui no atalho, porque ele é o mapa mais importante do jogo, tá? Praticamente a história inteira se passa nessa parte aqui. Tem uma parte aqui mais para baixo, ok? A gente está bem aqui, ó. West Willow, ok? Aqui é outra cidade. Aqui também, ó. Aqui também é outra cidade. E aqui também, ó. Já dei spoiler. Certo? Mas assim, você viaja pelo mapa inteiro. Então você passa aqui, passa aqui também, aqui... Essa floresta aqui tem um lado leste e oeste. Aqui também. Aqui é enorme, ó. Essa parte aqui do meio. Aqui. Aqui também. Não, aqui é mais late game, se eu não me engano. Mas assim, você anda em praticamente o mapa inteiro, tá? Então, o jogo é realmente muito grande. Então, guarda esse mapa aqui. Para você sempre que precisar, é você dar uma olhadinha nele. Tocha aqui. Ali é a igreja. Tem uma missão aqui com o padre. Para a gente limpar. Aqui embaixo, acho que tem uma infestação de rato, se eu não me engano. Aqui, ó. Ele deu a chave para a gente. É isso mesmo? É, a gente tem que achar, ó. O discípulo dele. Ele se escondeu no poço, mano. Olha só. Aqui eu posso roubar, porque não tem ninguém vendo. Esses livros é importante você ler, porque você pode aprender uma habilidade. Ok? Uma habilidade aqui, ó. É bem importante. Aqui. Ó, a missão é bem aqui. Aqui seria a primeira caverna do jogo ou não? Eu acho que aqui não tem nada, galera. Se eu não me engano. É que eu não vou lembrar. Ah, não. Aqui é enorme. Hum, aqui é grande. Vem ratinho, vem ratinho. Pegou. Ó, minha chance de acerto. E a chance de acerto do rato. Ó. Rolagem, ali. O bom é que agora o ratinho dropa a comida. Então ajuda, né? Abre aqui. Eu não sei porquê, galera, mas esse jogo aqui... Ele tem cara muito de RPG clássico e ele é extremamente viciante, mano. Muito viciante. O que? Ah, não. Aqui é uma chave. Se eu não me engano. Tem lugares que você vai e você não vai conseguir passar, porque é muito hard. E aí, pra você lembrar onde que é o lugar de novo, como o mapa do jogo é gigantesco, é complicado. Então, eu aconselho você tirar foto do mapa com o celular, saca? Se não, mano, você não vai conseguir lembrar, galera. Porque é muita coisa no jogo. É muita dungeon. Aí tem dungeon que você não tem chave. Aí você acha a chave e não sabe onde usar. E por aí vai. Peraí, aqui. Isso aqui sempre leva um, pelo menos, com você no inventário. Porque você consegue destruir parede ou porta pra você conseguir entrar. Aqui acontece o quê? Armadilha, né? Como que é? Ué, não lembro. Nossa, olha o tanto de rato. Maluco. Errou. Matei. Boa. Ai. Ah, não, velho. Pegou essa merda aí? Isso é muito crítico? Ô, ratinho. Dê 20, seu merda. Filha da mãe, esse rato. Toma. Esse efeito aqui, ó, a gente perde, ó. Menos 50% de cada, mano. Ó o meu peso agora. Tem mais um rato aqui. Cura. Cura. Ah, atendeu. Morre, rato. Matei. Tem uma porta aqui. Não consigo abrir. É porque eu não tenho look picking, se eu não me engano. Tem um cara morto ali, ó. Esse efeito aqui só com poção ou padre pra curar. Já equipa. Ó, só pelo fato de eu equipar o item, ó, já caiu a chance de acerto dele. Legal, né? Cuidado muito... Opa. Ué, aonde que ele achou? Aqui, ó. Peraí, de novo. Pisa lá. Ó, secreto, tá, galera? Ó. Ó lá. No jogo tem muita, muita coisa assim, mano. Isso aqui é uma dungeon de começo, né? Então é bem de boa. Só ratinho. Ó o cara aqui, ó. Se eu não me engano, se eu clicar aqui, a gente rouba ele. Galera, olha o que ele falou, mano. Olha isso aqui. Aquele velho tolo me mandou aqui para me resgatar? Você pode dizer a esse verme que ele não tem meu domínio? Sobre a cura, estou enjoado por sua devoção ao seu falso deus, moleque. Eu não sou discípulo. Ele cairá de joelhos, angustiado ao perceber o erro de seus caminhos. Caramba. Quatro estrelas? O que é isso? E por aí vai. Aqui a gente pode ir embora. A gente pode pedir para ele continuar falando. Você é um mentiroso? Ó lá, ó. Veio me atacar, filha da mãe. Mata... Ai! Hum, será que vai dar? Pera aí, eu tô na porrada! Minha espada quebrou? Hum! Não morre, Knight. Eu vou correr, galera, que eu vou morrer. Pera aí. Se eu tivesse mais uma poção, eu matava ele, mano. Posso tentar, né? Vem cá. Ah, não, 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 não. Tchau. Corre, Knight. Corre, Knight. Descansa aqui. Descansa aqui. Tem chance também de você ser atacado, tá? Cuidado. Mano, a minha espada quebrou a durabilidade. Caramba, que zica. Será que ele curou? Vem cá, seu merda, que você vai morrer. Não curou. Tchau, otário. Toma. Uma chave. Comida e uma faca. Cleaving. Pois é. Sem espada. Sem look picking também. Achei que essa chave ia abrir aqui, mano. Look picking é muito importante. Olha aí, ó. O baú que eu perdi. Isso que eu tô falando pra vocês, galera, ó. Se eu continuar a jogar e não voltar aqui, eu vou esquecer desse baú. Então, sempre tenta fazer o possível pra você resolver as coisas na hora. Vou morrer, né? Vou morrer, né? Ai. Acerta o rato, filha da mãe. Rato me deu um crítico. Bem, de qualquer forma, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. O meu load, tá? Esse aqui é meu load. Deixa eu sair daqui. Se não, fica muito spoiler, né, mano? Olha aí, ó. Já estou, ó. Nível 16. Druida. Ladino, tá? Então, essa aqui. Eu não vou passar o mouse, porque se não, fica como spoiler aqui pra vocês, tá? Nos itens. Mas, assim, galera, realmente o jogo é muito bom, né? Tanto que eu estou jogando de novo pra zerar. Vou encerrar o vídeo. Fica mais essa dica aí pra vocês. Pode jogar sem medo. O jogo é extremamente bom. Vocês vão curtir com certeza, ok? Deixa nos comentários se já conheci ou não. Deixa um gostei também, que ajuda muito o meu canal. E até o próximo vídeo e o próximo jogo. Valeu! E até o próximo vídeo.